180 graus Eu sou o André e eu já até falei aqui no 180 graus que é a virada da sua vida que Jesus subiu aos céus depois que ele ressuscitou quer dizer, agora ele não está mais conosco fisicamente por isso temos o Espírito Santo mas através desse Espírito ele está com a sua igreja, certo Suzy? Certíssimo André, aqui no 180 graus mas sabe o que é mais legal ainda? É que assim como ele subiu ele vai voltar e ficar para sempre com a gente Ele vai botar ordem nesse mundo confuso trazer um governo justo e perfeito com muita paz Maravilhoso isso, não é? Ah gente, é demais Maravilhoso mesmo Suzy isso que vocês estão falando aí tem a ver com o fim do mundo Será o fim do mundo? Tem gente que até fica mudo de tanto medo que tem de falar do fim do mundo mas podem ficar tranquilos, não é bem assim não pessoal, na verdade a Bíblia fala sobre o fim do mundo para nos dar a certeza de que Deus está e continua no controle de tudo e que por pior que pareça a nossa situação No final o bem vai vencer e Deus vai reinar para sempre O fim não é bem o fim, sabe aquela história de inverter as coisas? O fim será o começo de muita coisa boa e hoje você vai acompanhar o fim do mundo aqui no 180 graus Vire 180 graus e experimente uma mudança radical Hoje vamos conversar sobre o fim do mundo Olha pessoal, vou confessar uma coisa Eu adoro falar sobre o fim do mundo É verdade, olha Na verdade O meu encontro com Deus Aconteceu quando eu estava conversando com meu pai Sobre o fim do mundo Olha só Isso é legal, acho que vocês nunca conheceram alguém que aconteceu isso E depois de eu conversar com meu pai e estudar sobre o assunto Uma das poucas coisas que eu tenho certeza na vida é que Jesus ainda não voltou Você também tem essa certeza, não tem, Sayão? Falou bem André, é isso mesmo, mas eu até queria ver, talvez o teu pai estava dizendo alguma coisa assim Esse menino é o fim do mundo, não é possível, não era isso não Eu acho que está bem por aí Nesse programa eu vou falar para vocês Tá bom, mas vamos lá Não, você tem razão, Jesus não voltou Porque a Bíblia deixa bem claro Tem gente que às vezes quer saber sobre a volta de Cristo E lá em Atos, primeiro capítulo, versículo 11 Nós vamos ver quando Jesus sobe aos céus Que aqueles anjos que aparecem ali dizem claramente Que ele vai voltar do jeito que ele foi Ou seja, de maneira visível Não vai ser algo escondido por aí não As pessoas vão ver Jesus descendo dos céus em poder e glória E muita gente que está com aquela esperança vai se alegrar Mas fiquem sabendo que naquele dia algumas pessoas vão tremer É, olha, vai ter gente tremendo mesmo Mas sabe, Sayão, fico muito curiosa quando leio na Bíblia Que aconteceram vários avisos Assim, o que ele chama de sinais Sabe, que vão acontecer antes e durante a volta de Jesus Por exemplo, lá em Lucas 21, 25 Diz assim que haverá sinais no mar, no céu Como assim, Sayão? É verdade, Suzy, você tem razão O texto de Lucas 21, 25 Falando sobre a volta de Cristo Diz que haverá sinais no céu E que todo mundo vai perceber o bramido O barulho do mar E a gente vai descobrir que isso é uma realidade Porque Jesus não é só o salvador dos nossos pecados Ele é o Senhor do Universo Então, assim, os poderes do céu e tudo que há na terra Serão abalados nesse momento final da história Me dá até arrepio aqui É assim, glorioso, né? Glorioso, o negócio é muito impressionante Melhor que filme de Hollywood, né? Mas ainda, há outro sinal, André Tem uma outra coisa, Suzy, que a Bíblia fala É que vai ter muito sofrimento nesse mundo Você falou de Lucas 21 Pois é, lá em Mateus 24, 21 Diz que nunca houve tanto sofrimento Quanto aquele que vai acontecer Por isso, o pessoal deve prestar atenção Ficar preparado Porque no momento final Esse mundo vai ficar abalado 180 graus A virada da sua vida Bom, eu faço muitas confissões aqui no 180 graus E eu vou fazer mais uma Sabe aquela conversa que eu falei que eu tive com meu pai Sobre o fim do mundo? Então, depois que eu tive aquela conversa Eu passei a ter um temor Na verdade, um tremor Eu tinha muito medo Eu era criança Eu tinha medo que Jesus voltasse a qualquer momento E eu não estivesse preparado para aquele dia Eu ficava assim Uma vez eu até lembro que Eu saí para a rua Quando eu voltei, minha mãe foi estender roupa no varal Ela não estava no sofá Eu falei, pronto Ela já foi embora Ela foi embora e eu estou aqui E isso me deu muita angústia, Sayão Pois é, André Eu estou vendo aí Eu estou arrumando um confessionário Depois a gente pode conversar sobre o assunto Se quiser também Olha, André Esse medo Acontecia, assim, em você Porque você deve ter lido Eu acho Eu ouvi do alguma coisa Que a gente tem lá Em Mateus 25, 13 Que diz que O dia e a hora Da vinda de Jesus Ninguém sabe Será uma volta repentina E quando a gente não sabe A gente fica sobre a vida Claro Será que foi? Será que foi? Aconteceu já Pois é Por isso a gente precisa ficar aí Com toda atenção Aliás, a Bíblia diz isso Que a gente deve ficar em vigilância Com atenção total Até porque Não sei se vocês estão preparados Se eu digo agora Ou de surpresa Sem que vocês possam esperar Não, por favor, agora Olha, a notícia não é boa Vão surgir falsos profetas, pessoal Pregando mentira E enganando muita gente Marcos, capítulo 13, 22 Jesus deixou avisado para a gente Na verdade Esses falsos profetas Já surgiram vários E olha, eu vou dizer Já tem muitos por aí Nos dias de hoje Por isso Usando uma linguagem Assim bem popular A gente tem que ficar esperto Vigiar E eu vou até dizer para vocês Desde os tempos Do começo da fé cristã O pessoal já falava Sobre esses falsos profetas Olha, eu vou dar uma dica Geralmente esse pessoal Tem outro interesse Eles têm segundas intenções E o objetivo deles É principalmente financeiro E ter vantagens Sobre as pessoas É muito triste É muito complicado Puxa vida A gente realmente tem que ficar Bem atento É verdade Esperto mesmo É, mas ó Agora é a minha vez De fazer uma confissão O confessionário já está aberto Já está aberto Já está aberto Vamos lá Vamos lá Bom Tem um sinal Que me deixa assim Bem temerosa Está lá em Segunda Tessalonicenses 2, 3 É o anticristo Ai, esse dá medo É É aquele que até parece com Cristo Mas vai perseguir quem acredita em Jesus Vai exigir adoração E vai tentar dominar o mundo inteiro Gente Será que ele já está por aí, Sairão? Não fala uma coisa dessas Deixa eu ir devagar aqui Bem, Suzy Isso eu não sei Se ele está por aqui já no mundo A gente não pode dizer Mas você tem razão Se é uma coisa para a gente ficar aí pensativo É sobre isso Porque o anticristo vai ser terrível Mas olha só que coisa boa Quando a gente lê em Mateus 24, 14 O texto vai dizer para nós Que apesar do anticristo Dos falsos profetas Dessa oposição contra Deus Antes do fim do mundo A boa notícia do evangelho Vai se espalhar pelo mundo inteiro Aí é bom Isso aí Pelas bíblias Pelo rádio Pelos DVDs Pela internet Pelo CD Por toda maneira Em todos os lugares Vai ter gente seguindo os ensinamentos de Jesus E como a gente disse No começo do programa Estudar os sinais e o fim do mundo Não é para assustar ninguém Né André? Não é Suzy? Eles vêm mostrar para a gente Que a história já está escrita Com luta Com dor Com sofrimento É verdade Mas com a vitória de Deus No final Amém Então se verá o filho do homem Vindo nas nuvens Com grande poder e glória Marcos capítulo 13 Versículo 26 Este é o 180 graus E nós falamos sobre um assunto Que eu gosto muito Que é o fim do mundo E a coisa que mais me deixou feliz Quando eu conversei com meu pai Que eu falei lá É saber Que pode vir anticristo Pode vir o que for Deus vai vencer no final E a gente vai reinar Junto com ele Por isso não tenha medo Fique firme e vire 180 graus É isso aí Suzy aqui no 180 graus O fim do mundo pode estar aí Mas Jesus está conosco Ele vai voltar Isso é demais E a gente vai estar com ele No fim do mundo Vai ser o começo De uma nova história Este foi o 180 graus E nós estudamos aqui Sobre o fim do mundo Eu sou Luiz Saião E agora que você conhece Um pouco a respeito Do fim do mundo Eu convido a estudar Bastante sobre o assunto Porque você precisa mesmo É de um conhecimento profundo 180 graus A virada da sua vida É uma realização Transmundial Apresentação e produção De André Castilho Suzy Lee E Luiz Saião Apoio técnico De Paulo Batista Coordenação De André Castilho Supervisão Samuel Matos Direção geral José Carlos dos Santos De André Castilho De andré Castilho Legenda Adriana Zanotto